Bom, galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Summoners Wars Chronicles, agora a gente vai estar falando aqui da Dançarina Chacran de Luz. Lembrando que monstros de luz e escuridão são um pouco mais difíceis de se tirar, né, a porcentagem é mais baixa, mas quando tá no banner, que vem aqueles que vem de três elementos, que nem vê agora, quando eu tô gravando esse vídeo, que é dia 27 do set, elas têm um pouco mais de chance de vir, tá? Lembrando que ela é um monstro tipo guerreiro, os monstros tipo guerreiro tendem a atacar primeiro os assassinos corpo a corpo, tá? E quando ela desperta, ela vira Deva, e essa aqui é como que ela fica depois que ela desperta, tá? E a gente vai estar dando uma olhada aqui agora na... quando você vai pegando mais dela, ela ganha ataque e taxa crítica, pelo que eu vi, todas elas ganham a mesma coisa. E vamos dar uma olhada aqui, ataque padrão, 165% do dano, vamos dar uma olhada na passiva aqui. Chacan de prata, aumento do dano causado com base no nível de sangramento do alvo do lançador, e todas as guerreiras bumerangues do time atacam com uma habilidade. Ao ser atacado, diminui o dano recebido com base no nível do sangramento do atacante, além disso, aplica um sangramento com uma determinada chance ao atacar com uma habilidade. Interessante. Então, pra cada nível de sangramento do alvo, quando o lançador e as guerreiras bumerangues atacam, aumenta em 7% o dano. Pelo que ela tá falando, isso aqui não é só pra ela, tá? Parece que funciona também pras outras, então ela vai causar, por exemplo, o cara tem sangramento no máximo, 10%. Ela vai causar 70%, e as guerreiras também, e as bumerangues também, que tá atacando junto também, vai causar 70% a mais, tá? E se o cara tiver te atacando, vai causar 70% a menos, cara, isso é muito bom, cara. Pra você usar num time de composição específica de sangramento, ajuda bastante. Sem contar que quando ela ataca com a habilidade, ela tem 70% de chance de aplicar sangramento. E pelo que eu vi, eu acredito que essa habilidade aqui seja em área, tá? Mas vamos dar, dando uma olhada aí. Então a primeira... Ah, já dá pra combar com o lit, se não me engano, acho que é o lit de escuridão, né? Que ele utiliza também essa tática de sangramento. Mas é basicamente, é só você, por exemplo, você vem aqui, ó, sangramento, você clica, ó, você mostra, tá vendo? Todos os monstros aqui que aplicam sangramento, e utilizam isso, e dá pra você tá fazendo também a utilização dessa mecânica aí, tá? Olha, ó, o lobisomem aqui de escuridão, né? O lit não coloca, né? Ele deve ser em envenenamento. Então, ó, primeira habilidade, corte da lua crescente, custa 3 de mana, e é 18 segundos no tempo de resfriamento. Avança em direção ao alvo inimigo para causar dano com base no HP máximo dela, duas vezes. Além disso, uma guerreira bumerangue ataca junto com ela, tá? Então ela tem um multiplicador com base no ataque e no HP, padrão, não faz mais nada, fora isso de colocar o veneno, né, que a passiva também vai fazer. Então ela ataca com o alvo duas vezes, tem chance de colocar duas vezes aqui o veneno, tá? E quando uma bumerangue ataca, ela vai atacar com base no ataque e na defesa, vai aumentar a duração de efeitos maléficos em 5 segundos, e ainda vai aumentar o nível do efeito em 2. Mano do céu, isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte. Será que essa duração de efeito maléfico conta em stun? Será, mano? Porque atordoar normalmente é uma miséria, né? 3 segundos de miséria, entre aspas, né? Pra quem bate é pouco, mas pra quem toma é muito, né? 3 segundos, por exemplo. Você usou essa skill aqui, 8 segundos. Se for isso, vai ser forte, viu? E a purabilidade, mano? Você coloca elas, por exemplo, com despair, pelo que eu tô vendo, a maioria das tem algum golpe em área. Se atordoou, o cara, sei lá, fica 1 segundo e meio, 2, não sei o que eu tenho, que é o tempo da despair. Ela puxou, já vai colocar mais 5. Se for isso aqui, mano, vai ficar muito forte isso aqui. E que a despair é 1 segundo e meio, não é muita coisa, mas imagina 6 segundos e meio. Aí vai ser complicado, né? Você praticamente colocou os caras pra dormir ali. E, vamos dar uma olhada na segunda habilidade, esmagamento chacrã. Causa dano com base no HP máximo do inimigo dentro da área por 3 vezes, e cada golpe atordoou com determinada chance. Além disso, uma guerreira bumerangue do time ataca junto com o golpe bumerangue. Então, ataca, tem chance de atordoar, tá vendo? 3 segundos e meio. Se depois você usar a Sabrina, mas daí ela tem que usar como secundário, né? Você usa depois da bumerangue e usa? Será que ele aumenta em 5 segundos aqui, cara? Se aumenta, ela vai ficar forte. Falou efeito maléfico, não especificou qual. E daí ela puxa uma outra. É, é uma screen área que tem chance de atordoar. Ok, 3 hits. Você coloca ela com mais perto, tem que ver a área. Lembrando que as screen áreas, galera, a gente tem que ter uma noção da área. Se for uma área muito pequena, às vezes nem compensa. Porque ela é screen área, mas pega uma área pequenininha, que às vezes acerta 1 no mal, 2 personagens, aí é complicado, né? Mas ela tá parecendo que é um monstro bem interessante. Aqui aumenta o multiplicador pra 4. Aumenta o dano, né? Nossa, aumenta o dano? É, aumenta o dano. O dano, achei baixo, viu? Se bem que é 4 hits, né? Vai dar uns 890. Uns mil e pouco por cento. É, não é tão baixo assim. E a Xanxia Tordark praticamente é varta no ar, né, mano? Que é 4 hits, mano? Se você colocar com despair, então, vai depender muito da área dela, cara. Ela, como monstro individual, eu acho até que ela é interessante. Dependendo da área dessa skill aqui, né? Que ela vai ter a chance de atordoar. Mas eu acho que o melhor dela ficou aqui. Ficou nessa parte aqui. Então, acho que pra você usar ela fora do grupo, você vai ter que ter basicamente um setzinho, acho que de despair, pra dar um controle aqui. E também uma mecânica que te utiliza aqui o sangramento, né? Fora isso, eu não achei ela tão interessante assim, não. Porque ela tem chance de atacar com atordoar, mas ela não remove o buff, não faz nada de tão interessante assim. Achei um... Tipo, não é que ela é ruim, é um frontlane, ok. Mas pra você que vai jogar com monstros em que se tirava o pai e tudo mais, se você quiser ter um monstro individual, eu acho que pode ser que às vezes você encontre alguns monstros melhores por aí. Mas ela, se você for usar ela com a boomerang, cara, nossa, tem muita chance de dar bom. Porque é aquele negócio, né, cara? Você usa uma skill como se você estivesse usando duas. Você usou essa aqui, tem uma boomerang junto e dá uma talapada. A boomerang atacou, vai você lá junto e dá mais uma lapada. Então isso torna muito forte as guerreiras boomerang por causa disso, tá? Lembrando que acho que o único lugar que vai ser um pouco mais difícil de você conseguir encaixar elas é na arena brutal, né? Que daí lá tem piques e ban, o cara pode pegar sua guerreira, o cara pode banir sua guerreira. Aí fica um pouco mais complicado, tá? Mas de forma, essa aqui é a informação que eu tenho. Normalmente você pode, como eu falei, as outras aqui, você pode colocar lá de despair blade, despair destroy, quer dizer, mas você pode colocar de rage blade, você pode colocar de fatal blade, você pode colocar com fox, ou até mesmo full set energy, né? Porque como ela bate com base no HP, você pode até mesmo fazer ela tanque pra ela só ficar aplicando aqui os efeitos maléficos dando debuff e deixar que as guerreiras boomerang passam o serviço de causar dano, né? E como ela vai bater com base no HP, você coloca 3 sets de energy HP, HP, HP e deixa as outras bater. Você pode até colocar taxa de dano pra causar um pouquinho de dano, ou até mesmo se você não quiser que ela não morra, às vezes você joga de orb, ou alguém que abate a distância pra ela vai fazer o seu papel de tanque, você pode colocar com defesa e esquiva também, tá? Mas eu gostei dela, achei ela bem interessante aí. Ajude o canal a crescer se inscrevendo, deixando o seu comentário, avaliando e compartilhando, porque é muito importante para o canal. Assim podemos trazer mais vídeos com mais qualidade. Obrigado por você que assistiu o vídeo até o final, e assista outros vídeos no canal.